Olá, pessoas! Hoje eu vou fazer uma make muito louca. Essas cores de chocolate aqui... Esses chocolates aqui decidirão a minha make. Então, bora! Primeira cor de base será... Azul! Meu Deus, que jeito que vai ficar isso? Do nada o Mega Make. Agora vamos escolher o blush, que é a cor... Verde! Bora, de sobrancelha agora. O que é a sobrancelha? A sobrancelha é... Vermelha! Pode ir! Agora o olho, vai. O olho, que cor de olho? Verde, de novo! Cor de cílios! Amarelo! Nossa! Não dá nem pra ver direito, mas tudo bem, né? Sardinhas! Vermelhas! Virou umas perebas, né? Mas tudo bem. Batom! Batom, batom, batom! Laranja! Agora, lente de contato. Não tem? Amarelo! Cor de cabelo agora... Vermelha! Tcharam! Gente, eu tô a própria... Gente, a prima de terceiro grau da mística. O que vocês acharam, gente? Eu adorei esse desafio. Se você quiser mais vídeos assim, comenta aqui pra eu saber, tá? Beijão! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau